E aí pessoal, tudo em Figma. Hoje é para mostrar mais uma combinação possível utilizando o Web Presenter. Hoje eu coloquei o Web Presenter junto com um encoder, um encoder SDI HDMI, que também grava. Então, nessa solução simples, poderemos ter uma conexão HDMI, que pode ser o computador ou uma câmera, uma conexão SDI e algumas coisinhas, gravação, duas gravações, uma no encoder, outra no computador. Chroma Key, Picture-in-Picture, GC de vários níveis, utilizando o OBS. Uma combinação perfeita para streamar para dois pontos. Olha que maravilha. Vamos ver como é simples, como funciona bem. Aqui está a configuração. Basta, olha, o Web Presenter, um encoder, há várias opções de encoder. Só isso. Eu tenho aqui um suíter, um pequeno suíter. Um pequeno suíter. E faço stream para dois pontos, dois ou mais pontos. E gravação. OBS. Olha que maravilha. Já temos aqui algumas cenas criadas, né? Dentre elas, olha, a cena, essa cena 3 aqui, olha, com uma imagem, que é essa aqui. Uma cena Web Presenter, que é justamente a imagem da câmera principal, tá? E algumas cenas, olha, uma cena com um fundo e mais algumas coisas, tá? Vamos começar mostrando, olha, esta cena aqui. Vamos jogá-la para o ar. Vamos jogá-la para o ar. Olha que bacana, tá? Deixa eu colocar no modo, tirar do modo estúdio aqui, para mostrar o software por inteiro, olha. Então, eu tenho aqui, e eu quero adicionar nesta cena a minha câmera da Web Presenter. Vamos adicionar mais um recurso aqui, olha, a essa cena, que é um dispositivo de captura de vídeo, já existente, tá? Que é a tal da nossa Blackmagic, olha. E vamos aproveitar e construir aqui um Picture in Picture. Olha que bonitinho, olha. Vamos deixar ele aqui no cantinho, olha, bem no canto. No dispositivo de captura, adicionar um filtro, dar um Ctrl-Click nele, adicionar um filtro, um filtro de efeito, olha. Croma aqui, dá um OK. E aqui, vamos escolher a cor, ó, cor azul. E aqui as propriedadezinhas dele aqui. Fechei. Já estamos aqui, olha, em Croma Key. Olha que maravilha, ó. Em Croma Key, trabalhando aqui no Central Park. Vamos acrescentar alguns GCs. Vamos criar mais alguns GCs aqui, ó. Vamos adicionar a essa cena, ó. Mais. Vamos buscar aqui, ó, imagem. Tá? Vamos criar imagem nova. E vamos buscar, ó. Vamos localizar. Vamos localizar aqui na minha pastinha de GC. Olha. Este cara aqui. Vamos adicionar mais. Ó, que bonito. Olha que maravilha. Vamos acrescentar mais um GCzinho aqui. Vamos. Mais uma imagem. O livezinho ali, ó. Tá? Vamos passá-los pra lá. Olha que belezinha. Então, eu poderia fazer uma live usando a Web Presenter. E uma outra live usando o encoder. E ainda gravar. Vou mostrar agora. Como é que seria o streaming pelo encoder. É só digitar o número IP dele. Olha só. Já estou nele. Basta fazer aqui as configurações de streaming. Então, faria um streaming pelo Web Presenter, mais um por aqui, mais a gravação, uma gravação com redundância, mais aqui, um exemplo de utilização fácil, prática e baixo custo da Web Presenter. Consulta a Sigma, veja as opções de encoder que você pode acoplar na sua Web Presenter. Venha conhecer esses produtos. Ok? Te aguardo.